Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia, o assunto é Sistema Escritor e esta é a aula 2. Nesta aula 2 nós estudaremos a anatomia e a fisiologia do Sistema Escritor. Já vimos na aula 1 os conceitos de excreção, os tipos ou excretas nitrogenadas e os tipos de Sistema Escritor. E tem 4, o Sistema Escritor Humano, a anatomia dele, os órgãos ou estruturas de importância fundamental para o entendimento da excreção. O rin, o órgão rin, que é o órgão que vai executar a filtração do sangue e, consequentemente, a formação da urina. O sangue se dirige para os rins para ser purificado, fundamentalmente, essa é a função dos rins. A unidade fisiológica dos rins é o néfron. Os néfrons correspondem às estruturas que vão promover a filtração do sangue e, consequentemente, a formação da urina. Ok? Então, nós temos aí o Sistema Escritor Humano e os órgãos relacionados a ele. As veias e as artérias que trazem e retiram o sangue dos rins. Os órgãos, os rins, o ureter, são dois canais. O ureter, ele conduz a urina dos rins para a bexiga urinária. A bexiga urinária, ela armazena temporariamente a urina, que é eliminada através da uretra, como está aparecendo aí. Ok? Fisiologia, item 5. Fisiologia da excreção. Nós temos dois pontos para o entendimento do funcionamento dos rins ou dos néfrons. A formação da ureia é a nossa principal excreta, a excreta de um mamífero, a excreta do ser humano. E os processos de formação da urina, que ocorrem lá nos néfrons. Então, lembrando que a ureia se forma no fígado. Ela é formada no fígado. Então, nós temos aí ureia, formação da ureia, formação da urina. A ureia, como eu estou te dizendo, ela se forma no fígado a partir da reação entre amônia e gás carbônico. Amônia e gás carbônico vão entrar num ciclo de reações sucessivas que levam à formação da ureia. Os processos de formação da urina. A urina se forma nos rins. E o primeiro processo que leva à formação da urina chama-se filtração glomerular, ou FG. A gente vai representar por FG. Corresponde fundamentalmente na filtração do sangue que ocorre na primeira parte do néfron. A reabsorção tubular dos compostos que precisam permanecer no nosso corpo. Em tese, tudo que entra nos rins sairia na urina. Mas isso não é verdade. Cerca de 180 litros de água são filtrados todos os dias. E nós não eliminamos, obviamente, esse volume pela urina. Então, a maior parte da água volta ou é reabsorvida. Toda a glicose é absorvida. Então, são compostos que precisam voltar para o nosso corpo quando entram nos néfrons. A secreção tubular, ST, se encarrega de adicionar compostos tóxicos ou resíduos do metabolismo. Então, o que por algum motivo não foi filtrado, não entrou nos néfrons, vai entrar pela secreção tubular. Ok? Os túbulos ou essa secreção ocorre simplesmente através dos capilares sanguíneos que estão ao redor dos néfrons. Ao redor dos néfrons, existem capilares sanguíneos que secretam substâncias, eliminam, na verdade, substâncias tóxicas. Esses três processos formam a urina. Então, nós temos aí uma forma de expressar a urina, né? A urina é resultado da filtração glomerular, FG, menos a reabsorção tubular, que devolve compostos para o corpo, mais a secreção tubular, que adiciona na urina substâncias que devem ser excretadas e eliminadas. Então, nós temos aqui um esquema, né? Mostrando a amônia. A amônia, ela se forma mediante a quebra das proteínas. Isso ocorre naturalmente em todas as células do nosso corpo. A amônia, ela se dirige para o fígado e lá ela entra num ciclo de reações que termina na formação da ureia. Então, a ureia, gente, ela é produzida, mais uma vez dizendo, no fígado. A ureia se dirige aos rins e lá ela entra na formação da urina. Ok? Então, não confunda a ureia, ela é formada no fígado e a urina, sim, nos rins. Ok? Nós temos aqui uma parte mostrando a anatomia dos rins. O órgão rim está lá em A e suas estruturas anatômicas. A parte periférica, que é o córtex. Córtex é nome dado para a periferia de um órgão. Medula é a parte interna. Medula é nome dado para a parte interna de um órgão. Na medula, a gente vê estruturas em forma de pirâmides ou triangulares que receberam o nome de pirâmides de Malpigue ou pirâmides renais. Ok? Em B, um detalhe da pirâmide renal ou pirâmides de Malpigue. A gente tem ali estruturas que vão promover a formação efetiva da urina, que são os néfrons. Então, nós temos ali nas pirâmides renais os néfrons. Aqui em C, está sendo mostrado com maiores detalhes. Os néfrons, eles são estruturas tubulares que têm regiões, eles apresentam regiões específicas. A primeira delas é a cápsula glomerular, que apresenta o glomérulo renal. Depois, túbulos que se contorcem, o túbulo contorcido proximal. Uma alça, uma alça que é a alça de Henle. Um segundo túbulo contorcido, que é o distal, como está aparecendo. E o túbulo coletor. O túbulo coletor é a porção final do néfron. Nele, praticamente, a urina já está completa, já está formada. Continuando, então, só para reforçar melhor. Nós temos aí a cápsula glomerular no néfron. O glomérulo renal. O glomérulo de Malpig também. A cápsula glomerular também é chamada de cápsula de Palman. Só para ficar registrado. Estruturas seguintes, túbulo contorcido proximal. Então, mais uma vez, para você não se esquecer. Essa grande alça que parte do túbulo contorcido proximal é a alça de Henle. Ou alça néfrica. Vou te falando os nomes aí que vão aparecendo. O túbulo contorcido distal. E o túbulo coletor ou ducto coletor. Certo? Como que o sangue chega? Ele chega pela arteríola aferente. Arteríola é a artéria que se ramificou. É ramificação de artéria. Como é menor, recebe o nome de arteríola. Então, a arteríola aferente traz sangue que precisa ser filtrado. Sangue que é um ureia, inclusive, para os néfrons. A arteríola aferente que está aparecendo lá, ela já retira sangue que foi filtrado ou purificado dos néfrons. Então, a arteríola aferente está retirando sangue que não tem mais ureia, por exemplo. Certo? Não está sendo mostrado na figura, mas ao redor de todos esses túbulos, ao redor de todas as estruturas do néfron que estão aí, estão contornadas por capilares sanguíneos. Ou seja, ao redor do néfron existem capilares sanguíneos também. Ok? Então, nós temos aqui mais um momento, um ponto, para reforçar a formação da urina. Então, nós temos lá os processos 1, 2, 3 e 4. O processo 1, ele está ocorrendo na cápsula glomerular, ou de Bauman, que é outro nome da cápsula. Ali está ocorrendo a filtração do sangue. Todas as partículas pequenas, águas, sais minerais, aminoácidos, incluindo a glicose, a ureia, que precisa ser excretada também, claro, está entrando no néfron. Teoricamente, se entrou no néfron, no néfron sai na urina. Mas é mentira, né? Isso não vai ocorrer com a glicose, com a maior parte da água, dos sais. Então, nós temos lá, em 2 e 3, você está vendo as setas indicando saída do néfron e entrada no sangue, no capilar sanguíneo. Então, nós temos em 2 e 3, que ocorre, está ocorrendo nos túbulos renais, contorcido proximal, alça de reno e contorcido distal. Nós temos a reabsorção de água, sais e glicose. A glicose está voltando, em outras palavras, para o sangue, quando ela é reabsorvida. Esse processo é tão importante que a reabsorção de glicose gasta energia química do ATP. É um processo ativo que gasta ATP. Isso já cai em vestibular. Um indivíduo saudável, turma, ele não urina glicose. Se sair glicose na urina, o indivíduo está com diabetes mellitus. Então, a glicose que entrou no néfron, na cápsula glomerular, pelo processo da filtração, vai sair do néfron e voltar para o sangue, através do processo da reabsorção. Certo? Veja, isso é a secreção tubular. Ela ocorre na altura do túbulo contorcido proximal e bastante na altura do túbulo coletor, como está aparecendo aí, tá? Então, no túbulo coletor, também, ocorre a secreção de substâncias tóxicas. Então, nós temos a urina, mais uma vez, resultado da filtração, menos a reabsorção que devolve substâncias ao sangue, ao corpo, mais a secreção, que adiciona substâncias tóxicas à urina. Certo? Nós temos aqui uma parte, o item 6, do controle hormonal da excreção. Foi estudado de forma razoável quais são os hormônios que afetam nos processos de formação da urina. O hormônio antidiurético, ou ADH, que é um hormônio secretado pela hipófise, uma glândula que está lá na base do encéfalo, que é uma glândula importante do sistema endócrino também, que nós vamos estudar logo depois, a aula de endócrino, ela libera esse hormônio. O hormônio antidiurético, como diz, ele impede a diurese. Diurese é o processo de produção da urina. E se tem urina sendo produzida, vai ter urina sendo eliminada. O antidiurético impede a eliminação de urina. Ele é um hormônio que promove a retenção de água no nosso corpo. Ele nos deixa, fundamentalmente, hidratados. É o hormônio que evita a desidratação. Olha lá o que ele faz. Ativa a reabsorção de água nos rins. Certo? Outro hormônio, o hormônio aldosterona, é um hormônio produzido pelas glândulas adrenais ou supra-renais, que são glândulas que estão em cima dos rins. Esse hormônio, ele é importante para a retenção de sódio. O Na+, ele é absorvido ou reabsorvido nos rins por ação desse hormônio. O hormônio aldosterona impede que a gente perca sódio. Como o sódio é partícula, ele atrai água por osmose. Então, o hormônio aldosterona, no que ele ativa a reabsorção de água, ativa, indiretamente, também, a presença ou a manutenção da água no nosso corpo. Então, veja, o hormônio ADH diretamente inibe a perda de água. O hormônio aldosterona, indiretamente, faz isso também. Tá? Foi descoberto, em 1981, um peptídeo, que foi chamado de peptídeo natriurético-atrial ou fator natriurético-atrial, como está aparecendo aí, FNA. Esse peptídeo, curiosamente, é produzido pelo coração. Por isso, chamado de atrial, ele é produzido pelo átrio. Natriurético, porque ele interfere na reabsorção de sódio nos rins. Ele acaba inibindo a ação do hormônio aldosterona. Esse peptídeo, produzido pelo coração, em outras palavras, ele ativa a eliminação de sódio, justamente para que o corpo não retenha água e não ocorra o aumento da pressão. Esse peptídeo, ele atua prevenindo a hipertensão, porque ele, vocês estão entendendo, atua favorecendo a inscrição de sódio. Então, a consequência da ação desse peptídeo é manter a pressão sanguínea estável, regulada. Então, olha lá o que ele faz. Ele promove a eliminação de sódio e, por consequência, de água. São três mecanismos de controle da inscrição, mecanismos importantes. Nós temos dois lá em cima, então, que promovem a retenção de água e um que promove a eliminação da água justamente para não ocorrer a hipertensão. Esta foi a aula dois de Sistema Escritor. Espero que tenha ajudado. Até a próxima, turma. Legenda Adriana Zanotto